Música Instrumentos Afinassos você faz parte de uma banda de jazz Vai, vai Isso, vai tocando banda Vai tocando, eu não sei ainda que instrumento é esse É jazz, viu, é jazz, é na manha Isso, vai, tocando Tocando, vai Isso, vai banda, isso, vai A nossa líder, nossa líder, isso, vai Vai, tocando, vai Vamos lá pessoal, vamos dar o ritmo É uma flauta, muito bem, vamos dar o ritmo pro rock É rock, vai, isso, vai Isso, vai, vai, é batera, batera, na manha, vai Isso, vai, tocando, vai, 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 vai Vai, vai tocando, tocando Eu não sei que instrumento é ainda Cuidado aí, toca lá Tem gente do seu lado, cuidado com a pessoa Tocando, vai, tocando, tocando, vai Vai, vai rock, é rock, é rock Vai Ó, presta atenção banda, é o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão Inverte, inverte a mão, inverte a mão Inverte a mão É o chocado, sei lá Inverte a mão, inverte a mão Isso, vai, vai, inverte, isso Inverte, 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 inverte Isso, vai, 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 vai Vai banda Agora deve ser bateria aqui, não sei Presta atenção banda, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé, com o pé, com o pé, toca com o pé Com o pé, vai, é com o pé Isso, vai Com o pé, vai Isso, é só com o pé, é com o pé É o mesmo instrumento, é com o pé só Só com o pé Só com o pé, nesse instrumento Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo banda Vamos para o sertanejo É o sertanejo com o pé É só com o pé É tocando com o pé Isso, vai É com o pé É com o pé É com o pé, vai Perfeito Presta atenção banda, presta atenção É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Presta atenção Você vai tocar com a bunda Faz com a bunda É com a bunda Toca com o bumbum É com a bunda Faz com a bunda É com a bunda Faz com a bunda É 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 com a bunda 3, 2, 1, olhos abertos Que isso Olhos abertos Tocou bem, hein Que instrumento que era